Eu vou estar com a sua mão, eu vou estar deixando o dia que vem O estar tilante é o que eu concluindo É o que estás falando O bom é isso que tá a sua mão Tipo, eu vou ficar com a sua mão É o que está toda a Ryan O fã tem que te guiar Não vou ficar com a sua mão Porque você está triste E aí . . . O que é isso? . 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 1ленos, 1-0-0-0-0-1 6,5 6,5 6,5 3,5 2,5 3,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,6 6,5 5,6 5,6 5,6 5,6 Tchau. Como ele chegou? Como ele chegou? A CIDADE NO BRASIL ... Olha a gente, o cara está aqui Ewa! Evo tágata, tágata Ajuda aqui, esse é o cara está aqui Evo tágata É verdade, assim que não está acontecendo Evo tágata Evo tágata Evo tágata O que é isso? 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 O que é isso?